Fala, artiliano! Tudo bem? Hoje eu tava completamente sem ideia pra gravar. Só que eu pensei, ah, esse seria São Joana. Bom, se não for, desculpe. Bom, o melhor seria, sei lá, festas minas? Eu não entendo o motivo, mas todo mundo gosta. Acho que é porque é coisa brasileira, festas minas. Mas sabe quem aqui não gosta? Eu. É, eu. Aí fica mó sapo. Todo mundo, ah, não vai ficar festas minas, essas coisas assim. Aí você tem que ficar, né? Hum, hum. Bom, essas minas seriam... Ah, minha cachorra, ali tá com... Olha isso. E bom, depois você sabe porque meu pai nasceu em São João. Em São João, 24, né? Então, como ele nasceu aí, a gente tem que ficar falando um monte de coisa assim, né? Porque... Bandeirinha de festas minas. E... Eu só triste porque eu não gosto ainda assim de festas minas, mas é o meu pai, né? Eu, sinceramente, não sei o que eu vou falar. Mas todo mundo gosta de festas minas. Olha, eu não gosto, mas tem trilha de coisas. Aí a aula é só fala em festas minas. Aí você vai pro YouTube, coisa de festas minas. Até alguns de meus amigos estão fazendo vídeos de festas minas. Fez um vídeo de festas minas. E aí, você que tá assistindo, se os comentários ficariam ativados, você comenta se você gosta ou não de festas minas. E se você gostar, comente o motivo, porque eu não gosto. Sinceramente. Bom, tô fazendo esse vídeo só por quê? Porque festas minas. Bom. A bandeirinha é a coisa mais legal que tem. Ou sei lá. Deixa lá, isso daqui. Sapéu? Bom. Eu tava sem ideia de fazer vídeo, então eu só fiz esse vídeo pra não ficar sem vídeo hoje. Então é isso. E tchau.